Olá, 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 queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Didier Kiss, eu sou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, é isso mesmo que eu disse, é mais uma aula de língua portuguesa, meu povo. Então galera, olha só, vamos fazer aqui juntos a questão número 11, vocês vão ter que me mandar as respostas só da questão número 11 hoje, porque as outras questões aqui, todas elas nós vamos fazer em sala de aula, na nossa aula ao vivo, beleza? Por quê? Porque nós fizemos até a questão número 10 na aula ao vivo, então eu vou deixar a maioria das questões para serem feitas todos juntos, certo? Então vamos analisar aqui a questão número 11, vocês só vão me mandar hoje as duas respostinhas aqui A e B da questão número 11, beleza? Vamos lá, primeiro vamos analisar o poema, Minha Sabiá A mulher, rapaz, é como um passarinho, qualquer gesto brusco, qualquer rompante e lá se vai Voou, pode chamar que não vem, nem, só tem um jeito Põe um pedacinho de mamão na pedra Espera, 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 espera Então assim, ele está aqui comparando, né? O Marcelo Benini, é o Marcelo Benini, não sou eu, tá? Mulheres, pelo amor de Deus Eu achei esse poema um tanto quanto, né? Mas, olha só, o que ele diz A mulher, rapaz, é como um passarinho Qualquer gesto brusco, qualquer rompante, ela se vai Então qualquer coisa que você faz de errado, a mulher vai-se embora Como o passarinho Se você vai se aproximando do passarinho para tentar pegá-lo, ele vai ser arisco e vai fugir Basicamente, ele está dizendo que a mulher é também dessa maneira E lá se vai Voou, pode chamar que não vem, nem Só tem um jeito Põe um pedacinho de mamão na pedra e espera, espera, espera Não é que a mulher vem com um pedacinho de mamão É uma isca Ele está fazendo uma brincadeira aqui Ele diz que se você colocar uma isca, o passarinho vem E se você colocar uma isca, a mulher também vem Vê se pode esse poema, meu povo Não vamos analisar muito os significados dele, né? Vamos analisar mais O que se pede aqui na questão que tem a ver com os sinais de pontuação, certo? Então nós temos aqui no final o espera, espera, espera e reticências Está pedindo na letra A para você justificar o uso das reticências Então você vai observar como as reticências estão usadas aqui, certo? Como elas estão sendo usadas nesse poema O espera, espera, espera e reticências Aí você vem aqui em cima Na página Qual que é o número dessa página? 53 E vê qual dos usos Se é o uso número 1, que é para causar suspense Se é o sinônimo do etc Se é a hesitação na fala Ou se é Como sinal de solicitação do leitor Que nem o prof faz de vez em quando Assim, ó Vocês vão fazer a questão número Sabe? Aí tem os três pontinhos Qual desses quatro casos aqui É o caso 1, caso 2, caso 3 ou caso 4 De uso das reticências Está no poema Aqui da questão número 11 Que está na página 57 Esse espera, espera, espera É qual daqueles casos lá? Volta aí na sua apostila Revê, relê E me responde A B Eu vou relembrar vocês Olha só Qual é a função das vírgulas no primeiro verso? Tem duas vírgulas aqui, está vendo? A mulher, rapaz É como um passarinho Como o passarinho Parece que ele está conversando com a gente Não parece? A mulher, rapaz Ele está conversando com o rapaz Ele está conversando com o leitor dele Esse rapaz aqui Ele representa todos os leitores Então, essa daqui Eu vou explicar para vocês Qual é a função das vírgulas no primeiro verso Essa função aqui Se chama vocativo Então 11B A 11A você vai mandar para mim A 11B eu vou explicar A função A função Das vírgulas No primeiro verso É de vocativo O que é um vocativo? Vocativo é quando eu chamo alguém Sempre que eu chamar alguém Conversar com alguém Eu tenho que usar a vírgula Por exemplo Se vocês estão falando comigo Professor Explica de novo Você me chamou Professor Explica de novo Quando você me chama Você coloca uma vírgula Isso é vocativo É um chamamento Dê o digo Dê o respondo Queridos alunos Um vocativo É o mesmo Que um Chamamento Eu chamo alguém Queridos alunos do sétimo ano Hoje aprenderemos vocativo Outro exemplo Queridos alunos do sétimo ano Vírgula Chamei vocês Hoje aprenderemos Ou vou colocar a ordem certa Aprenderemos vocativo hoje Ok? Então o vocativo Então o que está sendo usado? Qual a função da vírgula aqui na letra B? Qual é a função das vírgulas no primeiro verso? A função das vírgulas no primeiro verso No primeiro verso É de vocativo Ok? A função das vírgulas no primeiro verso É de vocativo Ok turma? Então você vai pensar aí na resposta da letra A Como eu expliquei E vai mandar pra mim lá no Google Classroom Justifique o uso das reticências E espera, espera, espera Você vai aqui na página 53 Aqui a página 53 Vai ver qual desses quatro casos aqui Melhor combina com o poema da questão número 11 E vai mandar pro prof Qual daqueles casos que é A número 11B Eu acabei de explicar pra vocês Ok turma? Um grande abraço a todos Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Tá bom? O prof fica online até o final da tarde Um abração Tchau, tchau